Fala aí, que até... No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma análise do que eu acho que vai acontecer no meta do campo de batalha, né? Pra quem não viu, eu participei ali do evento que eu pude jogar o patch novo do campo de batalha que vai chegar terça-feira Antes dele chegar, né? Eu joguei agora na quinta-feira, né? Então com isso, com o pouco que eu joguei, vou tentar trazer pra vocês aí o que eu acho que vai tá muito forte E o que eu acho que vai ficar muito fraco aí quando esse patch assim chegar, demorou? Então deixa o seu like, deixa o subscribe e bora começar isso aí! Então vamos começar, né? Com o mais forte pro mais fraco Pra quem não tá acostumado com o tiro, essa eu acho que vai aparecer muito, é absurdo, muito forte Precisa ser melhor equilibrado e F é que normalmente não vai aparecer nunca A é bonzinho, B é medíocre, C vai aparecer de vez e nunca, mas não vai ter muita utilidade assim, né? Então bora começar com o mais forte, que eu acredito seja a vaquinha, né? A vaquinha é um emote de graça, ele tem dois elementos muito fortes na vaquinha Que primeiro você pode utilizar pra comunicação de upa burro com seus amigos, né? E os oponentes que você estão enfrentando, né? Você manda uma vaquinha, o cara te responde uma vaquinha, você upa, né? É safe! E segundo, que é um deboche muito poderoso, né? Tem uma cara de bebê vaquinha, assim, tá tirando onda da sua cara, né? Você ganha do cara, manda vaquinha, o cara desinstala o jogo na hora, muito bom, né? E do mesmo calibre, a gente tem um Murlock dando oi, né? Que o Murlock dando oi tem a força de deboche tão boa quanto a vaquinha Só que ele também tem outra utilidade que é um oi caloroso, né? Se você entra no jogo e manda esse Murlock e alguma outra pessoa te manda o Murlock também Você já fica feliz na hora, né? Você vê que vai ser uma boa partida pelo menos nos dois primeiros minutos Você fica feliz, né? E aí, entrando em critérios de talvez esses emotes não tenham tantas utilidades quanto esses dois A gente tem esse novo emote aqui, que é o Bucejo, né? Que não tem uma versatilidade forte igual a vaquinha ou o Murlock Mas eu acho que é um dos deboches mais fortes que a gente tem, né? Eu acho que é o deboche mais forte que a gente tem aqui, né? Que é mandar, tipo, um nem suei ali pro oponente depois de humilhar ele, né? Então, também garante ali que o oponente vai poder se instalar E no mesmo knife, a gente tem aqui o sapo bebendo chá, né? Que também é outro deboche, assim, destruidor, né? Eu acho que esses dois deboches são os mais fortes do meta atualmente Mas esses dois não ficam muito atrás e tem uma versatilidade muito poderosa Vamos agora pro tierado, que eu acho que vai ser muito bom, né? Vamos começar com outro emote gratuito aí, que é o positivo, né? Que também tem uma versatilidade igual os outros emotes aqui, né? Que você pode mandar uma vaquinha pra upar, né? Seu oponente upa com você, você agradece, né? Você manda um like ali, mano, isso pode ser utilizado com agradecimento forte As pessoas vão agradecer junto com você Porque todo mundo tem esse emote É ali gratuito a todos Gratuitos a todos Gratuitos a todos E também tem a utilidade versátil do BM, né? Não é um deboche forte como qualquer outro desse aqui Mas se você ganha, manda um like O cara também tem o potencial de se instalar o jogo aí, né? Logo em seguida, a gente tem esse emote novo aqui Que eu acho que é um dos emotes mais bonitinhos que a gente tem E meio que cai só nisso aí Ele é muito bonitinho Ele é muito poderoso e ser bonitinho Mas é um deboche um pouco fraco Pode ser um oi metido também a ser utilizado durante o jogo Que é bem forte Mas é mais porque ele é muito bonitinho mesmo, né? Logo em seguida, a gente tem o panda achando nojento o que tá vendo O que é muito bom, né? Porque no campo de batalha, você não perde o que você joga mal Você perde porque o oponente deu o Hi-Ho maior que você, né? Então, você enfrenta um cara com um Hi-Ho maior que você Você manda o panda enojado ali pra mostrar o seu nojo, né? Em contrapartida, se você é o cara que tá dando o Hi-Ho Você pode mandar aqui o cemitério, né? Que a princípio não parece tão forte assim Mas quando você aniquila o oponente e manda um desse aqui, né? É vala, né? O cara se sente, assim, um lixo, né? Porque ele foi destruído por você, né? Então, tem um potencial muito destruidor ali De simplesmente falar que você destruiu o oponente Vamos agora pro tier B, que é o Medíocre, né? Vamos começar aqui com esse emote novo aqui Que é uma cópia desse daqui, né? Pode ser articulado que esse é mais bonitinho que esse Mas esse é pago, né? Então, se você tem isso gratuito Eu acho que isso aqui pode ser simplesmente melhor do que isso, né? Então, tem a utilidade que ele é bonitinho Mas eu acho que ele peca também na questão de Você não consegue agradecer tão forte os seus adversários Quanto esse daqui Quando ambos fazem uma coisa que realmente você quer agradecer, né? O deboche é tão forte quanto esse, né? Eu acho que tá no meio do Naip Talvez tá um pouco mais forte que esse deboche Mas é isso, né? Pega um pouco na versatilidade E você tem que pagar por ele, né? Então, é um pouco complicado Em outro Medíocre aqui A gente tem o Orc Raivoso aqui, né? Que é pra você ficar puto ali com o seu oponente É gratuito É um sentimento justo ali Que você traz ali pro jogo, né? De se tá puto com o oponente Que, novamente, no campo de batalha Você não perde por jogar mal É só pro Beninete ter mais sorte que você, né? Então, você tem bons motivos pra estar puto Logo em seguida aí Seguindo aí os critérios de emotes gratuitos A gente tem o Panda aqui suando frio Que também é muito forte, né? Porque ele é gratuito Ele também ali é bem razoável, né? Porque ele é gratuito E tem o mesmo critério disso aqui, né? Você olha com nojo ali pro seu oponente Só que esse aqui representa nojo Um pouco melhor do que esse, né? Por mais que esse seja pago E esse não A nojura desse emoji aqui Ganha disparada desse aqui, né? Mas isso aqui também é bem utilizável, né? Se você é free to play É bem forte você utilizar aí na sua composição de emotes Então, acho que é bem razoável aí Pra eu mostrar nojo do seu oponente E logo em seguida aqui A gente tem dois emotes aqui Bem iguais uns dos outros, né? Fica a seu critério de gosto aqui Se você prefere um manóide ou um porco, assim Que é meio que uma olhada de desgosto ali Pro seu oponente Antes de você ir falando Ah, filho, olha o hi-robo Que eu tô tendo que lidar, né? Nada de especial nesses dois Mas é bem utilizável, né? Você pode... Você pagou uma grana pra ganhar esses emotes Você pode substituir esse panda aqui por esses dois Que vai ser um pouco mais forte que o panda Já que você pagou E você esbanja um pouco E você tem um dos seus oponentes Falando, olha, eu paguei um pouco aqui nesse jogo Eu tenho mais dinheiro que você Vamos agora pro C, né? Que é os emotes mais ruins, assim Que vai ter alguma utilização ali Mas é pouca Começando com um anão triste O anão triste tá mais aqui Porque ele é gratuito, né? Então ele vai ter alguma utilização Porque tem gente que não tem dinheiro na vida, né? Então você usa quando tá muito triste isso aqui Mas normalmente é melhor você usar simplesmente o Orc Com raiva ou o panda enojado Porque você no campo de batalha não fica triste Você fica frustrado, né? E frustrado ou você fica com raiva ou com nojo do seu oponente Porque o oponente deu mais raiva com você Deu mais sorte que você Então não tem motivo exatamente você ficar triste, né? Você tem que ficar puto ou enojado Então, tipo, não tem muito cabimento Mas tá lá, é gratuito, né? Então, justo Logo em seguida a gente tem os emotes de raiva aqui Pagos, né? É mesmo na época que o Orc pago, né? Eu acho que você pode debater que eles são mais bonitinhos, assim Mas eles são pagos e eu não sei Eu acho que perde um pouco de credibilidade isso aqui, né? É a mesma coisa, só que pago Então, não sei Eu acho que vai ser muito pouco utilizado Depois aqui a gente tem... Eu nem sei que personagem é esse Parece um robô esse aqui, né? Esse aqui era pra ser um Murlock Holmes? Não parece exatamente, eu não sei quem é esse personagem, né? Mas um personagem com uma lupa Que pode ser utilizado raramente, assim Pra você se achar, né? Depois de você cauterar o seu oponente Com alguma composição específica, né? Você coloca um venenoso na frente Pra bater de frente o Javatusco 200, 300 do cara Você coloca ali o dano em área Pra combater o escudo divino dele Daí você se acha um pouco e manda isso aqui Mas é meio fraco, né? Tipo, é pra falar Ah, eu sou muito inteligente Mas é meio que... É meio bosta É muito mais forte você usar, né? Um deboche extremamente forte De calibre S aqui Mas dá pra ser utilizado, né? Se você é prepotente igual eu Dá pra usar legal Então tem sua utilização A gente tem aqui o Jorge Trish É o Jorge? Eu não lembro se é o Jorge, né? Que ele é muito bonitinho, né? Ele cai no critério do anão Trish Que é quase inutilizável, eu diria Porque, novamente, né? Melhor você ficar puto com o oponente Ou enojado com o oponente Mas ele é bem bonitinho Então ele cabe ser utilizado de alguma forma ali Já que você pagou dinheiro por ele O mesmo pode ser dito aqui Do gatinho aqui, né? O gatinho Ele nem tem utilização esse gatinho Ele é muito fraco Só que ele é muito bonitinho, né? Então ele vai acabar sendo utilizado Porque você pagou por ele E ele é muito bonitinho Então você coloca ele lá Na sua roda de emote Então você fala Você manda o desse aleatório E sei lá Porque ele não tem deboche Não é um oi exatamente Como isso aqui, né? Mas ele é bonitinho Então você usa aleatoriamente E fala Ok Depois a gente tem esse emote aqui Que eu não sei exatamente quem é Essa aqui, ó Acho que é a Arana, né? A Arana com os olhos brilhantes ali Que a única forma de você utilizar esse emote É tendo admiração pelo que o oponente fez ali O que é muito raro, né? O oponente tem que estar fazendo algo muito peculiar E da hora que você nunca viu antes, né? Porque se o oponente simplesmente só tem uma mesa muito grande Que ele deu hi-ho Você fica puto com ele, né? Então você manda o orc Ou cara de enojado aqui pra ele Então isso aqui vai ser bem raro de ser utilizado Mas tem a sua utilidade de certa maneira E por fim, aqui no tier C A gente tem esse emote aqui Dando uma risada malegna, assim por assim dizer, né? Que também é muito fraco, né? Dá pra você utilizar depois de humilhar seu oponente Mas é muito mais forte você mandar um deboche desses Ou um vala aqui, né? Então dá pra usar, mas é muito fraco E por fim, a gente vai entrar nos tiers Fs aqui Que é inutilizável praticamente A gente tem esse emote aqui Que eu nem sei que porra de personagem isso aqui Ele tá triste, chorando E não tem como você utilizar isso aqui simplesmente, né? Novamente entra nos critérios do anão triste aqui Tipo, é muito mais fácil você xingar seu oponente Do que ficar triste simplesmente E até a gente tem outros emotes tristes muito mais fortes, né? Muito mais bonitinhos ou gratuitos Muito mais poderosos que esse Então simplesmente não tem por que usar esse Logo em seguida a gente tem o Bob Mandando um easy game aqui Que pra alguns, assim, amadores Pode ser uma bait isso aqui Porque podem achar que isso aqui é muito forte Mas é muito fraco Porque se você frequenta muita Twitch Você sabe que todo streamer tem o seu próprio emote próprio de easy mode, né? Mas todo mundo prefere o easy mode original, né? Então quando você copia o original muitas vezes Acaba por sendo muito fraco, né? Ninguém utiliza a cópia E vai ser o mesmo aqui, né? Ninguém quer mandar um easy mode desse É muito patético, né? É muito melhor usar os deboches Logo em seguida aqui a gente tem o Rafan suando frio O que, tipo, não representa nada, né? Você pode... Teoricamente você quer usar isso quando você vê o oponente com uma composição muito forte Mas tem vários outros emotes muito mais poderosos pra você utilizar nesses momentos, né? Seja o panda achando nojento O orquiputo Desgosto, né? Você não tem por que usar isso aqui Você tem que suar frio enquanto mostra desgosto pros oponentes, né? Então por que você vai só suar frio enquanto você pode desgostar do que tá vendo, né? Então não tem utilidade isso aqui Não tem por que isso aqui Logo em seguida a gente tem esse diabrete aqui Espantado A mesma coisa que isso aqui Dá a mesma sensação, assim Por que você vai usar isso aqui, né? Você tá espantado com a mesa do oponente Nossa, você vai ficar puto com a mesa do oponente Aí você vai ficar enojado com a mesa do oponente Menores hipóteses ali Você fica triste Agora espantado Com o personagem X Não tem por que usar isso aqui Você pagou ainda Então é muito triste usar isso aqui E por fim A gente tem o Reno apaixonado aqui Que eu não vejo como você quer utilizar amor No campo de batalha, né? Não existe amor no campo de batalha Só existe ódio Então não tem cabimento você querer utilizar Em qualquer momento da partida Um emote desses Porque não encaixa, né? Então simplesmente não tem utilidade Então tá aí, galera Minha análise aí do método Que eu acho que vai ficar no campo de batalha Espero que vocês tenham curtido aí Se vocês curtiram Deixa um like e um subscribe Vamos ficando por aqui Um abração pra vocês todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau